Olá gente, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui no nosso canal e você que ainda não é inscrito, por favor se inscreva e se você gostar deste vídeo, por favor clique no botãozinho valeu que está abaixo deste vídeo para que você possa ajudar o nosso canal e não se esqueça de conferir os livros que indicamos sobre o tema cangaço que estão aí na descrição deste vídeo Tchau gente, um forte abraço a todos O vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Moreno e Durvinha Sangue, Amor e Fuga no Cangaço do escritor e pesquisador João de Souza Lima Logo nos primeiros dias em que tinha entrado no cangaço Moreno passou com facilidade na primeira tarefa dada pelos cangaceiros e teria que aprender as outras formas de vida no grupo tendo que recolher joias e dinheiro para a manutenção do bando O primeiro assalto não demorou a acontecer sendo logo na primeira viagem que fizeram depois de passarem alguns dias na presença de Lampião que veio até Alagoas visitar Virgínio Virgínio andou alguns quilômetros dentro do estado de Alagoas até chegar diante de uma verdejante e bem estruturada fazenda Os cangaceiros cercaram e invadiram a casa grande Os proprietários não reagiram diante do forte contingente Armas foram apontadas para todos os lados assegurando o bom andamento da missão Os quartos da residência foram revirados os baús revistados os armários escancarados em busca de dinheiro, joias e ouro Pouca coisa foi encontrada Virgínio aproximou-se do trêmulo casal e perguntou pelo dinheiro e as riquezas que eles possuíam O homem com muita sabedoria e cautela explicou ao cangaceiro que no momento as finanças que tinham estavam todas investidas em animais e nas plantações Diante de toda a explicação Virgínio ainda conseguiu alguns contos de réis com o dono da fazenda que entregou o dinheiro sem reclamar Os cangaceiros não molestaram os moradores e foram saindo aos poucos dos compartimentos da casa Moreno foi um dos últimos a sair e quando ia passando pela sala avistou um oratório onde uma bela imagem de uma santa se destacava O cangaceiro aproximou-se e viu uma longa corrente de ouro dando voltas no pescoço da imagem Moreno, na sua obediência católica ajoelhou-se e falou Minha santa eu preciso dessa corrente para me defender de bala Se a senhora disser que não eu não levo mas se a senhora ficar calada é porque quer me dar O cangaceiro esperou alguns segundos E diante do silêncio da santa pegou a corrente e uma moeda de prata que estava no oratório As coisas arrecadadas foram pousar no fundo de um dos bordais não demorando depois dessa experiência a ficar cheio de peças de metal valioso e maços de dinheiro Daí seguiu Moreno já completamente ajustado à vida descompromissada e sem rumo do cangaço Era o começo de uma trajetória rentável e perigosa Diante do silêncio de uma estátua que simbolizava a crença divina da fé do sertanejo o pecado vicejou pela maliciosa inocência de uma pergunta que jamais poderia obter a resposta da fé do silêncio da fé do silêncio da fé do silêncio em raiva Legenda por Sônia Ruberti